Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival Evolved. Estamos de volta na série Mata Tudo Deixa Nada, opa. E o seguinte, a galera já trabalhou bastante aqui, os malucos meninos lá, desde ontem. Eu decidi que eu não ia ficar aqui. Por que eu não quero ficar aqui, galera? Porque o terreno é irregular. Aí, esse aqui vai ser temporário. Opa. O Red Fair tá aqui, tá, hein. Tá matando tudo e deixa nada. Nossa, ele tá correndo pra caramba. Aí, eu tô procurando o Bronto. O Anquilo. O Anquilo eu vou pra pegar ferro, mas deve ter lá em cima o Anquilo. Eu quero pegar o Bronto. Tinha um Brontozão aqui. Aqui, aqui. Falei que tinha, cara. Vamo pegar ele. Vamo pegar ele. Ó lá, Dimofodão. Quebrador de armaduras. Então, vamo tentar pegar esse Brontozão. O Brontozão. O Brontozão. Qual o nível dele? Brontozão. Doze. Vamo aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu não tenho ração, não tenho nada. Então, vai ser no Narcotics e no Mejo Berry. Eu corro pra caramba, então. Fui de boa. Vou tentar bugar ele aqui. Nessa subida aqui. Rapidão subir. Eu vou rapidão subir aqui. Pra ele ficar bugado lá embaixo. E desmaiou? Não, desmaiou nada. Por que que tem música do... Brontozão. Consegue subir aqui? Não, né? Ai, ai. Ai, ai. Ai, toma, então. Não consegue subir. Tu vai tomar. Ai, ai. Não, não vale. Não vale, cara. Não vale. Não vale. Toma aí de longe. Toma aí de longe. Zebrontosaurus. Por que que eu quero pronto? Pra transportar. Aqui já temos um... Temos um... Tatuzinho. Ai, na hora da mudança, a gente precisa de um bicho grande pra lá. Toma aí. E a cela? Eu vou pedir pro... O que que é isso? Nossa, me dei um susto, cara. Toma aí. Vai desmaiar não, cara? Desmaia logo, velho. Quanto que tá o teu poder aí, será? Ih, fica ali embaixo. Fica ali embaixo pro tá bem. Eu tô bem aqui em cima, pro você tá lá embaixo. Eu sou mais alto que você. Fica aí. Fica olhando pra mim. Isso é bom. Aê, rapaz. Não é pra quebrar as pernas, hein? Ai, 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 ai. Opa, o que que foi isso, cara? Beleza. Caiu. 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 Eu não tenho narcotics. Narcotics deixei em casa. Vou lá pegar. Pó, 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 pão. Vamos pegar os narcotics. Tem que lembrar desse lugar, hein? Eu lembro, eu lembro. Eu lembro desse lugar. E vocês também, né? Que acompanham a série toda. Beleza. Eu vou deixar aberto pra pegar os tegos. Deixa eu ver onde que tá a narcotics. Ah, vou testar aqui. Sem. Ah! Vai ser muito, muito suficiente. Vamos lá, ô, Stegon. E aí, Stegon? Os meninos não dormem, galera. Vai, vai, filho, vai. Caraca. Foi se enrolar com o escorpião. Agora vai complicar. Sai daqui. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Tem um tatu aqui. Vocês estão vendo aqui? Tem tatuzinho. Aqui fora. Eu queria pegar, mas eu fiquei com medo de ele ficar bolinha. E aí fica chato pra tentar pegar ele, né? Vamos lá. Minha estratégia vai ser bem clara. Pega tudo o que precisa pra fazer transporte na hora da mudança. Vem pra cá. Vem pra cá, velho. Isso. Vai. Ele não pode ficar carregado. O gronto. Eu não vi o torpor dele, cara. Macacão. Vem pra cá, velho. Ixi. Vou fazer o seguinte. Peguei, maluco. Tá foda, ele tá alto, hein? Três mil. Três mil. Três mil. Vamos começar com... Esse negócio primeiro. Deixaria um pouco com fome, né? Isso. Estrego. 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 Peraí. Peraí. Tem. Temos o que precisamos. Então vamos jogar o resto fora. Beleza. E... Mais... Mais o berry, galera. Mais o berry. Mais o berry. Mais o berry. Mais o importante. Mais o berry. Mais o importante. Pra domar os bichos grandes. Como é que tá sua fome, cara? Nove mil e setecentos de dez mil. Dá... Quatro vezes cinquenta, hein, cara? Já tá bom, né? É, vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco. Vou colocar mais no... No speed movement. Eu quero ser da flash. E eu sou nível quarenta só? Será de bronto. Será de bronto. Será de bronto. Será de bronto. Parasauro. Bom, vou esperar ele ficar com um pouco de fome. E quando for começar a dar comida pra ele, eu volto, galera. Beleza? Bom, galera. Estamos de volta. E é o seguinte. Foram quase dois dias do... Três dias do jogo. Três dias do jogo. Até fiquei tão... Tanto tempo aqui que... Que saí pro Windows. E quando saí pro Windows pra mexer no Gmail. Aí chegou um tigre. Mas o Rita me salvou. Valeu, Rita. Valeu, Rita. Vamos lá. Vou começar a colocar comida nele. Vamos ver o que que vai dar. Opa. Com licença aí, maluco. Beleza. Ele tá com... Quase a metade. Quase, né? Quase. Quase. Vamos começar a colocar comida nele. Vamos ver como que ele vai ficar. Como ele vai subir. O negócio. Será que vai ser rápido? Uh! Uh! Ah, acho que ele vai longe, hein? Tá com muita fome, cara. Vamos ver se ele vai chegar pelo menos até a metade. Aí seria a metade do timing pela metade da comida. Ó, acho que vai mais, hein? Eu acho que vai mais, hein, galera? Como é que tá o timing dele? 99,94%. Tá com muita fome, cara. Come, come, come. Que aqui é de boa, cara. Pode comer. Estamos cheios de comida aqui. Ah, acho que vai. Acho que vai já. Eu acho que vai já, galera. Essa técnica é boa. Só que precisa de muita paciência. Porque você tem que ficar aqui olhando ele. Dando... Narcóticos pra ele. Voltando e voltando. Cuidando pra nenhum raptor lixa matar ele. É, né? Seis mil. Ele vai, cara. Ele vai, velho. Com mil... Com mil, ele já passou a metade. Com dois mil, ele já vai. A gente tem quase quatro mil. A gente tem mais que quatro mil. Quatro mil de fome. Então já vai. GG o Bronto. GG o Bronto. Vamos chamar ele de quê? O Brontosauro. Pronto, Bronto. Vamos chamar ele de quê? De quê? Vou pensar, vou pensar. Vou pensar. Eu vou pensar. Temos Dorflex. Aspirina. É, mas é macho. Não é aspirina. Aspirino. E já vai, galera. Velocidade da luz. Aspirino. É outro remédio. Na verdade, na Argélia, a gente tem aspirina da marca... Da marca... Não sei. Se chama UPSA. U-P-S-A. Então vou chamar ele de UPSA. UPSAúde. Bem-vindo, Brontosauro. Noventa e sete vírgula nove por cento. Mais cinco níveis e vai para dezessete. UPSA. Procura aí. Procurem esse nome aí na internet. Vocês vão ver. Vem, UPSA. Vamos lá. UPSA. Até que foi muito rápido, galera. Foi muito rápido. Estamos chegando com o esbronto. Que não tem espaço na garagem. Estamos chegando com o bronto. Cadê você, return? Ah, dá licença, Traic. Calma, calma, calma. Calma, Bronto. Nossa, olha o tamanho do bronto, galera. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente precisa pegar muita pedra com o... Com o tattoo. Com o tattoo. Vamos pegar pedra. E vamos encher o UPSA. Return! Piton! 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 Piton tá aqui? Piton! Abre o portão! Abre o portão! Já chegou, já chegou! Já chegou, já chegou! Já chegou, já chegou! Não tem espaço pra ele não, maluco. Ops, a nível 17. Tacou 954 de peso. Até que foi rápido, cara. Eu deixei ele com mais ou menos 4.500 de fome, cara. Só que ele usou só 1.500. Então, pode deixar com 1.500, né? Vou experimentar aqui. Vou experimentar aqui, hein? Cuidado. Atenção, lag! Ah, mas tem um tattoo aqui, velho. Ó, tem 1kg também, velho. Ah, vocês me perdoem, galera. Mas eu vou ter que experimentar. Vou ter que dar comida pra ele. Não tá machucado. Só 2.000 de vida? Ele tem só 2.000 de vida. Bom, vou tentar bater por aqui. Vamos ver o que ele vai pegar. Meu Deus! Sai pra lá, tattoo. Pode sair, tattoo. Pode sair, tattoo. Pode sair, tattoo. Pode sair, tattoo. Tá pro lixa. Sai daí. Tá querendo atacar mesmo, cara? Tô destruindo a casa do maluco lá. Ah, virou bolinha. Virou bolinha, é? Meu Deus! É muita comida. É muita comida pros bichos aí. Vou pegar só os narcos aqui. Narcos, 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 narcos. E o resto, drop all. Pera aí. Vou só tirar isso aqui. Drop all. Olha a bagunça que ficou embaixo dele. Cadê a bagunça? Ah, ficou uma bolsa. É, melhor que uma bagunça, né, cara? Melhor que uma bagunça, galera. Limpo tudo. Conseguiu entrar, será? Não entrou, cara? Não entrou, cara? Tô viajando aqui. Tô viajando. Eberremote, cara. Como que ele não entra? Agora ele gosta de descer sem quebrar as pernas. Zigzag, zigzag, zigzag. Aí, consegui. Argentavis. Zueiro. Beleza. Ok. Vamos pegar os nossos narcoberi. Colocar aqui. Eu peguei mais carne estragada. E fazer... E fazer... Todo dia. Cara, acho que eu vou tirar essas pedras daqui. Onde que eles estão colocando as pedras? Onde que eles estão colocando? Acho que por aqui. Por aqui que eles estão colocando as pedras. Algum lugar aqui. Algum lugar aí. Agora, Mili. Agora vai no Mili. As drogas. As drogas que eu tive, Edson. Fechou. Tem mais aqui. Tem mais narcoberis ali. Opa. Chapéu de bruxa. Fechou. Ele nem gastou tanto de... Gastou 30, né? Beleza. Aqui. Vamos colocar mais carne aqui. É só, né? É só isso que podemos fazer. Por enquanto. Tô fazendo mais 66, né? Ah, eu vou upar. Ah, eu vou upar. Ah, eu vou upar, cara. Tirar isso aqui daqui e fazer mais flechas. Flechas. Porque eu tô sentindo que eu vou pegar mais bichos. Eu tô sentindo, galera. Tô sentindo que eu vou pegar mais bichos. Eu tô aqui pra matar, domar e farmar. Eu vou pegar mais bichos. vida beleza agora as flechas narcóticas as flechas narcóticas e gg o brontosauro daqui retirar uma foto com ele eu gosto de tirar fotos com os bichos a selfie uma selfie 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 com bronto é meio complicado galera selfie com bronto tirar selfie tiramos selfie beleza pode descer sem quebrar as pernas sem quebrar as pernas e zig zag 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 isso águia águia vou querer uma águia nível 120 falei que ia subir de nível mas pega daqui as narcobeiras que guardei e botar aqui tá precisando de mais entrar beleza pega mais e botar mais o que vida começar a ouvir vamos ver o que está faltando aqui tá faltando tá faltando que que está faltando as casas de é falta um berremoto de ferro cara então vamos precisar estudar esse aqui esse aqui esse aqui esse aqui eu gastei todos os pontos reservatório de água só que não tem encanamento como eu vou estudar em que ela não tem encanamento sem encanamento não dá velho sem encanamento não dá galera postar os encanamentos porque a gente vai precisar de pôr encanamento encanamento está gastando muitos pontos muitos pontos estão sendo gastos stone irrigation pipe straight cadê stone irrigation pipe straight cadê ah esse aqui mais mais e mais pronto gastei todos os meus pontos na irrigação de pedra depois a gente vai estudar a irrigação de ferro a irrigação de ferro a gente precisa também estudar isso aqui e tô sem pontos estou sem pontos na próxima nossa armadura meu deus é bastante coisa em ter que culpar muito faltam 40 níveis aí para terminar também não tem problema não tem problema que a gente chega lá como está a situação aqui que parou a volta 55 ainda galera fica por aqui se você gostou da volta do mata tudo deixa nada dessa vez a gente vai com força total não esqueça de deixar seu like aí adicionar só vou deixar um comentário compartilhe com seus amigos no facebook quando você vê essa postagem lado do vídeo que você gosta compartilhe isso ajuda bastante no twitter também a gente se vê no próximo vídeo opa é mais uma vez valeu falou abraço e sejam felizes não está não está BODY ROCK Don't stop, BODY ROCK Don't stop, BODY ROCK BODY ROCK